Então, integral tripla Basicamente é integral dupla Com mais uma dimensão, não tem nenhum segredo No conceito, conceito é simples Então você vai ter um domínio tridimensional Um domínio em x, y, z Calma aí Você vai ter um domínio em x, y, z Fazer um domínio retangular Só para a gente ver Aqui, 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 aqui Fica É, gente, eu dei muito mal Tentem abstrair, por favor Não sei se dá para enxergar esse quadradinho aqui Esse é meu domínio, tá? É um domínio tridimensional Então eu vou ter um x0, um y0 Um x0, um x1, um y0, um Um z0, um z1 No exercício eu vou fazer um domínio um pouco melhor Para vocês visualizarem, mas Só para você ter uma ideia Então o nosso domínio agora é tridimensional O nosso domínio tem três dimensões Tem uma x, uma y e uma z E a nossa função está numa quarta dimensão Que a gente não representa A gente não escreve essa quarta dimensão normalmente Tá? Então eu vou ter uma função f de x, y, z E eu vou ter uma integral Integral tripla Dessa vez Nesse domínio d aqui De f de x, y, z Dx, dy, dz Tá? E aí algumas coisas que a gente já pode dizer logo de cara É que se o f for 1 O que você vai conseguir vai ser o valor numérico do volume dessa região d E se o f for uma representação física Que você pode dar para a integral tripla É calcular a massa de alguma coisa Ou interpretação É mais comum, não é única Se o f for a função de densidade E você tem uma densidade diferente para cada ponto Para cada ponto x, y, z Quando você entregar o tripla dessa região Com a densidade Você chega na massa Então se você pedir uma massa do sólido Não sei o que Para a densidade x Você vai ter que só calcular a integral tripla Tá? E tem vários conceitos da integral dupla Que a gente pode passar assim Copiar e colar para a integral tripla Só tem que extrapolar um pouquinho Então, por exemplo Quando a gente fala de integral dupla Em regiões retangulares Nas três dimensões é a mesma coisa A gente tem regiões em forma de paralelepípedo Então a gente vai ter É o que eu tentei desenhar aqui Miseravelmente Mas eu tentei desenhar aqui justamente isso Um paralelepípedo Então Um x0, um y0 Um y Desculpa Um x0, um x1 Um y0, um y1 Um z0 e um z1 Você acaba formando um paralelepípedo E aí todas as extremidades são fixas E você pode variar Ao fazer na ordem que você quiser Beleza? Analogamente Você pode ter uma ou mais variáveis Em função das outras A diferença aqui Para a segunda dimensão É que Como você tem duas dimensões Uma delas pode estar em função das outras duas E não só de uma Entendeu? Então você pode ter, por exemplo Um x em função de y e z Um y em função de z E um z em extremos fixos Tá? Ou só um x em função de z Um y em função de z E um z em extremos fixos Ou só um x em função de y Um y em função de z E um z em extremos fixos O importante é Que A antes Nunca pode estar em função Da depois Nunca pode estar em função De uma antes dela E a depois A última Sempre tem que estar em extremos fixos Tá? Você também pode trocar as variáveis aqui É Deixa eu ver Você também pode fazer uma mudança de variável aqui Que é o exemplo que eu vou mostrar E aí Quando você faz a mudança O jacobiano em três dimensões Também dá pra extrapolar aqui Fácil como que fica o jacobiano Ó Então Para a mudança de variável 3D Eu tenho que Calma aí Vamos ver se essa imagem vai melhorar um pouquinho É Você tem uma integral Sobre uma região d De um f De x, y, z De x, y, z Eu posso escrever essa integral tripla Como f de x em função de u, v, w Y em função de u, w Z em função de u, w Módulo jacobiano Du, d, v, w Tá? E aí como é que eu calculo O jacobiano em três dimensões? Cara É Analogamente O que você vai calcular Em duas É o determinante Dx, du, dx, dv, dx, d, w Du, dy, du, dy, dv, y, w Dz, du, dz, dv, dz, w Ou O inverso Vou colocar aqui menos um Calma aí O inverso De você fazer em função de u, v, w Tá? Então É Não vou perder muito tempo aqui Se ficar alguma dúvida Vocês dão um toque Eu posso voltar em alguma coisa Se for o caso Mas a princípio A integral tripla É Integral dupla Com um passo a mais É uma interação a mais Um passo a mais Beleza? E aí vamos resolver Então agora É Um exercício aqui De integral dupla Deixa eu pegar aqui 4.2.4 A parte mais difícil De integral dupla Na minha opinião É Justamente você conseguir Equacionar Essas regiões Tá? Você precisa ter uma Às vezes você Ver um O cara fala um monte de equação E você tem que visualizar isso E isso não é sempre muito fácil Eu tive muita dificuldade Com isso no começo Visualizar essas regiões Em 3D E conseguir equacionar elas Isso é uma coisa Que na minha opinião Você só aprende com prática Você vai ter que fazer Muito exercício Bater muita cabeça Antes de conseguir Ter uma boa visualização 3D Muita gente já tem Essa visualização mais fácil Mais orgânica Eu não tinha Eu tive que bater a cabeça Para aprender Essa é a parte mais De integral dupla Porque os conceitos Em si são muito fáceis Tá? Beleza Então eu vou Fazer integral dupla aqui No exemplo 6 Exemplo 6 Integral dupla vai ser Eu quero determinar O volume do sólido Calma aí que eu perdi minha caneta Achei Tá, eu quero determinar O volume do sólido Que está delimitado Pelo cilindro XY quadrado Calma aí É, X igual a Y quadrado E pelos planos Z igual a zero E X mais Z igual a 1 Tá, eu quero Saber o volume do sólido Que é limitado Por essas três Por essas três regiões Então primeiro vamos Tentar entender um pouco Cada uma dessas regiões Tá? É, eu falei cilindro Mas aqui não é exatamente Um cilindro não, tá? Isso aqui não é um cilindro Eu falei cilindro E muitas vezes eu estou enunciado Mas isso aqui não é um cilindro Tá bom É, vamos entender um pouquinho Essas três regiões Deixa eu só abrir aqui Na parte que eu já tinha feito Para agilizar Tá bom Primeiro eu vou fazer Isso é uma coisa que eu acho Que ajuda bastante Às vezes Me ajudava no começo Pelo menos É você fazer os planos Os planos quebrados Plano XY Plano YZ E o plano ZX Tá? Por que isso? Porque Às vezes isso te ajuda A ter uma visualização melhor Do que está acontecendo Em cada dimensão Tá? Então eu vou começar Com o plano XY aqui No plano XY A gente tem o seguinte acontecendo A gente tem uma parábola X igual a Y quadrado E a gente tem um plano X mais Z igual a 1 O plano X mais Z igual a 1 Ele não interessa Ele não interessa Para o O Z não interessa Para a gente Nesse momento O nosso plano é o X igual a 1 Tá? A gente está como se fosse O Z igual a 0 O nosso plano é X igual a 1 Nosso plano é esse aqui Tá? Então a nossa região Se olhada pelo XY Ela vai ser essa região aqui Beleza? Tirada de cima A nossa região Vai ser essa região aqui XY Falando do ZY Não faz muito sentido Escrever o ZY Não vai dar nenhuma informação Relevante para a gente Depois vocês podem desenhar O ZY Vocês vão ver isso Então finalmente O ZX Vai ficar o seguinte ZX O plano X mais Z igual a 1 No plano ZX Fica uma reta Fica desse jeito aqui Tá? Então se a gente olhar de lado A gente vê essa figura aqui Beleza? Agora eu vou tentar fazer Um desenho tridimensional Do que isso significa E vamos ver se a gente consegue entender Essa virose aqui Então a gente tem aqui Eixo X Eixo Y Eixo Z No plano XY A gente tem uma parábola No plano ZX A gente tem Uma reta Calma aí Desculpa Eu desenhei errado Calma aí É É Aqui é X Desculpa Aqui é X Aqui é Y Tá? Porque ó Olhando aqui Nesse desenho aqui A parábola Tá com a concavidade Pro X Certo? Então aqui tá com a concavidade Pro X também No plano ZX A gente tem como se fosse Uma reta Então o que vai acontecer É o seguinte A gente vai ter Aqui cortando no 1 Certo? E aí Esse Pensa Vocês já tiveram PCC Pensa que essa forma aqui Ela tá sendo estrudada Adoro essa palavra Estrudada no eixo Z Então a gente tem Essa parábola aqui Pintadinha Essa parábola aqui Porque tá na metade aqui também Ela tá pintadinha Ela tá sendo estrudada No eixo Z E ela vai ser cortada Por um outro plano Que tá assim Tá muito ruim de ver a minha mão Mas tá meio que assim Tá na diagonal Deixa eu ficar mais ou menos desse jeito aqui Cara Ficou muito podre Essa figura Então vou mostrar O que eu fiz no meu caderno Ficou mais bonitinha Vê se você consegue Enxergar aí Porque eu realmente Não tô conseguindo desenhar hoje Calma aí Essa aqui Não sei se dá pra ver muito bem Mas você tem meio que Uma parábola aqui E essa parábola Ela tá assim Certo? Ela tem uma face plana A parábola estrudada Tem uma face plana E a face de cima Tá entortada Tá inclinada Dessa maneira Depois se quiser Eu posso fazer desenho Melhorzinho aqui De dar uma volta Mas essa figura A gente tem Beleza? Ficou ruim demais Esse desenho aqui Mas essa é a ideia Beleza Agora que eu entendi A figura que eu tô integrando É muito importante Entender essa figura Que você tá integrando Pra conseguir equacionar ela Agora que eu entendi A figura que eu tô integrando Eu vou equacionar A minha figura Beleza? E o que eu vou fazer? Às vezes você consegue equacionar Só gerar pras equações Pras limitações Mas muitas vezes não Muitas vezes você tem que desenhar Realmente Pra conseguir Fazer funcional Então, beleza Vamos lá Eu vou fazer a seguinte ordem Eu vou fazer o x e o y O x e o z Desculpa Eu vou fazer o z em função de x O x em função de y E o y em extremos fixos Eu vou mostrar por quê Eu vou tentar melhorar um pouquinho Esse desenho Porque vai ser didático Pra mostrar as minhas limitações de variável Deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor só Aqui 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 Está muito melhor Mas Só pra vocês entenderem aqui Que é uma Uma fatia aqui Tá? É como se fosse uma fatia de alguma coisa Uma tangerina Beleza Então eu vou começar Falando do y O y Ele está entre y quadrado Ó Na direção Desculpa O x Aqui é o x Aqui é o y Aqui é o z O x Ele está entre y quadrado Ó O inferior dele É y quadrado Está vendo? E a superior dele É 1 É o limite máximo Que ele alcança Tá? Então eu vou escrever aqui do ladinho É Y quadrado Y quadrado Menor ou igual a x Menor ou igual a 1 Esses são os limites para x O nosso y Foi o que eu decidi colocar Em limites fixos E aí se você fizer a intersecção Da parábola Com essa reta Você vê que isso dá Menos 1 E mais 1 Tá? Aqui esse ponto aqui é No y é menos 1 E esse ponto aqui é 1 Beleza? Então o y está entre menos 1 Y e 1 E o z Ele está Ele está entre Ó O z Ele está entre É Zero Bem isso aqui A variação do z Ele está entre Vamos olhar aqui nesse plano aqui Porque eu falei Ficar mais fácil A variação do z Ele está entre Zero E essa reta aqui Tá? E essa reta aqui pode ser escrita como 1 menos x Também Beleza? Então essa foi a maneira que eu decidi Parametrizar isso Não quer dizer que é a única maneira Mas é que eu joguei conveniente Então zero menor ou igual a z Menor ou igual a 1 menos x Tá O que tem que vir primeiro O que tem que vir por último O y é o último Que está entre os termos fixos O x pede o y E o z pede o x Então a ordem vai ser Dz Dx Dy Tá? Eu vou escrever a integral agora E a gente vai resolvendo Ele pediu o volume Então ele quer a integral O volume Vai ser a integral tripla Na região r De dx D, y, dz Função constante 1 Então vamos lá Vai ficar a integral Como eu falei O último vai ser o y De menos 1 a 1 Da integral X agora Y quadrado a 1 Da integral Z 0 a 1 menos x Certo? Está tudo certo? Isso aí Dz Dentro e para fora Dx Dy Tá? Não houve nenhuma mudança de variável Não precisa de jacobiano Outro problema que a gente vê muito É a pessoa colocar jacobiano Em tudo quanto a canto Não precisa de jacobiano Então vamos lá Começar integrando em z Mantém as integrais que não foram feitas Menos 1 a 1 Integral de y quadrado a 1 Z 1 integrado em z Vai dar z Z de 0 a 1 menos x Dx Dx Dy Z de 0 a 0 Z de menos x Dx Dx Então vai ficar Integral de menos 1 a 1 Integral de y quadrado a 1 De 1 menos x Dx Dy Beleza? V Vai ser igual a Mantém a integral aqui do y Menos 1 a 1 Integrar em x agora 1 integrado em x Dx Menos x integrado em x D é menos x quadrado Sobre 2 De y quadrado a 1 D y Vamos lá Integral de menos 1 a 1 Extremos superiores 1 menos 1 1 menos 1 Certo? 1 menos 1 Extremos inferiores y quadrado Menos y quadrado Mais Porque é menos o extremo inferior y quadrado ao quadrado Sobre 2 Certo? Vamos resolver isso aqui V Entre menos 1 e 1 De Vou colocar tudo sobre 2 Vai ficar 2 menos 1 Menos 2y quadrado Mais y Sobre 2 D y Certo? Certo Isso aqui vai ficar Então Integral de menos 1 a 1 De 1 Menos 2y quadrado Mais y Sobre 2 D y E aí a gente vai poder resolver Finalmente integrar em y Vai ficar Integral de 1 em y É y Integral de 2 Menos 2y quadrado É Menos 2y Cubo Sobre 3 Integral de y A quarta É mais y A quinta Sobre 5 Tudo isso sobre 2 De Menos 1 A 1 Tá? É Substituindo nos extremos inferiores Nos extremos superiores Desculpa Vai ficar 1 menos 2 terços Mais 1 quinto Nos extremos inferiores Vai ficar Menos 1 Menos Menos 1 Menos menos 1 Mais 2 Menos 1 Ao cubo Sobre 3 E menos Menos 1 A quinta Sobre 5 Tudo sobre 2 Agora é Aritmética Não tem nenhum segredo não Então vamos lá Vou colocar tudo sobre 15 Tá? Que é o MMC entre 3 e 5 Vai ficar 15 Menos 10 Mais 3 Menos menos 1 Dá mais 1 Sobre 15 Dá mais 15 Mais 15 Menos 1 ao cubo Dá menos 1 Então vai ficar Menos 2 Vezes 5 Menos 10 Menos 10 E menos 1 A quinta Dá menos 1 Com o menos Dá mais 1 Vezes 3 Dá mais 3 Mais 3 Sobre 15 Sobre 2 Tá? Vai ficar 15 Mais 15 30 3 mais 3 10 Menos 10 Menos 20 30 10 10 3 mais 3 Dá 16 16 Sobre 16 Sobre 15 Sobre 2 16 dividido por 2 Dá 8 Resposta final Dá 8 15 avos Então o volume É 8 15 avos Check Passa a passo Integral tripla Integral tripla É você entender Domínio de integração Você equacionar Esse domínio Então você colocar As variáveis Umas em funções Das outras Se necessário E aí você escreve A equação E resolve Interativamente Então uma após a outra Beleza? Se não tiver nenhuma dúvida Eu vou prosseguir E eu vou prosseguir Para as mudanças De variáveis E eu vou prosseguir